Aí a questão que vem é, por que que, então, a Lava Jato, até este presente momento, chegou mais aos esquemas envolvendo Partido dos Trabalhadores, PMDB e Partido Progressista? Porque aquele esquema que nós escrevemos de governabilidade, era um esquema do governo federal. E o governo federal apenas ia colocar nos cargos-chave que geravam propinas, pessoas vinculadas à sua base aliada, justamente porque eles arregimentavam a base aliada pela concessão de cargos. Então você não vai encontrar nenhuma pessoa desde 2002, desde o final de 2002, nos grandes cargos públicos federais de partidos da oposição. Isso é impossível. Você vai encontrar, sim, pessoas vinculadas à PT, PP e PMDB, que eram os partidos que dominavam os cargos que geravam propinas dentro da Petrobras. Porque o centro desse esquema original foi Petrolão, o esquema está centrado nessas diretorias. O que pode acontecer a partir de um determinado momento em que construtoras vierem colaborar é surgirem evidências de crimes praticados em governos federais. Isso tende a acontecer no futuro, mas em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de fatiamento das investigações, essas outras investigações tendem a não ficar na força-tarefa de Curitiba. Mas nós nos comprometemos, e esse é o compromisso que nós temos dentro de uma investigação que é técnica, imparcial e apartidária, a aplicar todos os nossos esforços para que todas as pessoas praticarem corrupção, todos os responsáveis sejam punidos na forma da lei.